Olá, Vilena, boa tarde pra você que a partir de agora passa a acompanhar o nosso programa Bronca Livre. O programa de hoje nós vamos falar sobre a situação, como está o Hospital Regional mediante a paralisação dos servidores municipais. Daqui a pouco Maiele Nunes traz as informações de como está o atendimento no Hospital Regional. E nós já abrimos a pergunta ao nosso telespectador. Você tem ido no Hospital Regional, como é que está a situação do Hospital Regional? Tem sido atendido agora mediante a greve, como é que está o atendimento? Já já pode participar com a gente no 984-004810. No programa de hoje também nós vamos falar, a loja Claro inaugurou aqui na cidade de Vilena. Daqui a pouco você vai conferir como foi esta inauguração. Hoje também nós vamos falar sobre a situação dos moradores do bairro Moisés de Freitas, que pedem o auxílio da administração para coletar um entulho em um terreno que, segundo eles, é da Prefeitura. Atenção, Secretaria Municipal de Obras. Atenção, Secretaria Municipal de Planejamento. Vocês são donos ou não são? Secretaria de Terras também. Daqui a pouco no ar essa bronca. A partir de agora você já sabe, pode mandar o seu recado no 984-004810. Seja bem-vindo, está no ar o Bronca Livre. Para a gente começar o nosso programa, coloca o telefone da Universo Pet. Atenção, você que tem o seu animalzinho, tem seu pet? O pessoal da Universo Pet vai fazer um sorteio especial para você. Está valendo uma tosa higiênica e mais quatro banhos. É um pacote de banho para você, para o seu pet e também para o seu animalzinho, uma tosa higiênica. Basta você mandar já para o WhatsApp da Universo Pet, ou a foto do seu animalzinho com o nome dele. Você tem que colocar o nome do seu animal. Se você não colocar o nome do animalzinho junto com a foto, não está participando. Está ok? Mande já. Está aqui o WhatsApp 984-105717. 984-105717. Mande agora para o Universo Pet, você vai concorrer a um pacote de banho com uma tosa higiênica. 984-105717. Mande já, mande já agora a foto do seu animalzinho para o WhatsApp 984-105717. Para quem quer desejar Feliz Natal para todos os seus familiares, mande já o seu recado para 984-0048-10, para você concorrer à pizza. Tem pizza no final do programa, para quem mandar a sua mensagem de Natal para 984-0048-10. Lembrando você que tem que ser um vídeo, tá? E ó, para facilitar, galera, porque esse vídeo nós queremos usar depois na nossa programação. Faz o vídeo na horizontal assim, tá ok? Pega o celular aqui, ó. Faz o seu vídeo. Aqui é o Elton, quero aproveitar, manda já Feliz Natal para a Larissa, minha esposa, para todo mundo lá da TV, ela manda, para minha mãe, para o meu pai. Feliz Natal. É só isso que você tem que fazer no seu vídeo. Mandar para a gente 984-0048-10. 984-0048-10. Manda já o seu vídeo que você estará concorrendo à pizza, ok? É, a Maiane falou que quem falar da pizza no vídeo não vai concorrer, tá bom? Tá? É, eu quero, eu vou fazer aqui, ó, um status aqui agora, aqui, ó. Vamos fazer um status aqui agora. Vamos fazer aqui. Para a galera entender. É, eu vou fazer normal. Isso, eu vou fazer normal aqui. Tá? Mas a galera tem que fazer na horizontal assim, tá? É, mas aí ele fica com a ponta cabeça lá, tá? Mas é assim que a galera vai ter que fazer, tá ok? Vamos fazer aqui então, ó, ao vivo para a galera. Vamos para essa câmera aqui. Pode, vamos colocar nessa câmera aqui. Isso. Aí. Ó, vamos lá então. Aqui, ó. Vamos lá, ó. Aqui é Elton, o BTCU, quero mandar um Feliz Natal para minha mãe, para o meu pai, para todo mundo ligado na TV, ela manda. Você que tá vendo esse recado, mande já o seu vídeo para 984-004810, virado o celular na horizontal, desta maneira aqui, ó, assim, isso, virado dessa maneira que você vai estar concorrendo pizza. Mande já o seu vídeo para 984-004810. Ó, vamos postar aqui já, postar aqui o vídeo. Postar aqui, ó. Vocês entenderam, né? Faça já o seu vídeo, mande para 984-004810 que você estará concorrendo à pizza. Vamos trazer os recados. Já vamos abrir aqui, já que nós estamos com o recado. Boa tarde, boa tarde. A nossa telespectadora dando boa tarde aqui. Obrigado pelo carinho e pela audiência. Boa tarde, eu fui duas vezes no hospital e fui bem atendida. E não tinha quase ninguém para passar. Não entendi o recado, mas tá aí a nossa telespectadora. Trouxe o recado dela. Ó, a foto do animal, tá? Do animalzinho. Você vai mandar lá para o WhatsApp do Universo Pet, tá? Coloca o Universo Pet na tela. 984-10, tá aqui, ó. 984-105717. É para esse número aqui que você manda a foto do seu animal com o nome dele, tá? Para concorrer ao pacote de banho mais uma tosa higiênica. É nesse número aqui, tá ok? Vamos continuar no nosso programa. Vamos trazer um recado especial para você. Vamos falar dessa loja que é rondoniense e tem dois endereços para melhor lhe atender. Vamos falar de Nova Lar. Plantão de Natal Nova Lar, só hoje, segunda-feira, das dezesseis às vinte e duas horas. Areogin doze mil BTU inverter, só mil trezentos e noventa e nove a pista. Lavadora doze quilos, em dez vezes cem juros de quarenta e nove e noventa no carnê. Smart TV quarenta e nove polegadas quatro K, em dez vezes cem juros de duzentos e dezenove e noventa no carnê. Tem muito mais ofertas. E toda loja, em dez vezes cem juros no carnê. Plantão de Natal Nova Lar, só hoje, segunda-feira, das dezesseis às vinte e duas horas. Nova Lar, você não pode perder. Promoção imperdível para você, Nova Lar. Vamos trazer mais um recado aqui do nosso telespectador. Bom dia! Gostaria que vocês tocassem os parabéns para a minha filha, Ana Clara, que completa sete anos hoje. Marlei do Residencial Alvorada. Parabéns! Ana, parabéns, felicidades para você, Ana Clara. É o nome da minha sobrinha, número um, tá? Sobrinha, eu tô igual a sobrinha, né? Não, é a um por causa da idade. É a primeira. Por causa disso. Agora o problema é que eu tenho daí gêmeas, né? Camila e a Gabriela. Daí eu não sei qual vai ser a ordem, né? Eu não lembro quem nasceu primeiro na parada lá. Eu não lembro quem nasceu primeiro. Se foi a Camila ou se foi a Gabriela. Larissa, tá acompanhando o programa em casa, Larissa Amor? Quem que nasceu primeiro, a Camila ou a Gabriela? Porque é a Ana Clara, número um. Aí vem a Camila e a Gabriela, porque daí eu não sei qual vai ser a número dois e a número três ali na história. Eu não sei quem nasceu primeiro. Não tô lembrando, né? E a Alice, que é a número quatro. Aí tá ok, a Alice tá tranquila que é uma só, né? Mas a Ana Clara, que é a número um. Um parabéns pra Ana Clara e pra toda a família, completando o aniversário. Tem gente mandando um áudio aqui, daqui a pouco nós vamos ouvir, porque antes eu quero passar um recado pra você. Eu quero falar da Autovema. Falar da Autovema é, com certeza, falar da sua concessionária Fiat Braviliana em toda a região. Você já fez uma visita na Autovema? Confira. Conforto, tecnologia, segurança e uma marca sem comparação. Realize o sonho do seu Fiat Zero aqui, na Autovema Veículos. A sua concessionária Fiat é autorizada para a Vilene região. Venha conhecer nossos lançamentos e sinta a emoção do nosso test drive. E mais, a Autovema oferece para você, cliente, as melhores opções para você sair de Fiat Zero. Pegamos o seu carro de entrada, além de taxas reduzidas para empresas e produtores rurais. Pensou o Fiat? Partiu a Autovema. Pensou o Fiat? Com certeza, partiu a Autovema. Olha só, a galera tá mandando a foto aqui, ó. Mandaram a foto, a Josiane Barbosa mandou a foto da Nina. Dá uma olhada, a foto da Nina. A pose da Nina ali, ó. Dá uma olhada na pose da Nina. Ô, Nina! Pra ganhar o banho, concorrer ao pacote de banho lá da Universo Pet, tem que mandar o WhatsApp para o telefone da Universo Pet, tá? É lá na Universo Pet que você tem que enviar. Pra 98410 5717, tá? 98410 5717. Manda a foto da Nina e você estará concorrendo ao banho. Vai ser na sexta-feira o sorteio do pacote, tá? Não é um banho só, não. É um pacote. É um mês. São quatro banhos pra você no 98410 5717, tá ok? O Marcos, não precisa mandar a foto sua, não. O Marcos tá mandando a foto dele aqui, o Crominho. Ele sabe que o tratamento é VIP lá no Universo Pet, que ele já tá querendo ele lá. É, ele tá querendo ele já. Ele já tá querendo tomar um banho naquele secador lá. Colocar ele lá dentro daquele secador lá. O Crominho é antivírus? É, perigoso o Crominho. É, coloca a foto aí da Ana Clara, tá aqui ó. A Ana Clara mandou a foto dela. Obrigado aí, a mãe e toda a família. Parabéns, Ana Clara, que Deus te abençoe e te dê muitas felicidades e muitos anos de vida. É mais gente mandando uma foto aqui. Boa tarde, Elton. Queria que você falasse com as pessoas que estão sonhando as rampas de deficientes físicos. Isso é uma falta de respeito. Aonde que é esse local aqui? Não, não é não. É, ali naquela farmácia ali. Ali na farmácia, ali ó. E ó, olha ali. Ó, um carro, outro carro. Tá aí a nossa telespectadora registrando. Na Avenida Major Amarante. Isso é uma falta de respeito, com certeza, uma falta de respeito. Aí, inclusive, começa a tirar a foto dos carros pra gente mostrar o sem educação aqui. Quem sabe eles aprendem, né? Vamos lá, tem mais um áudio aqui, vamos ouvir. Tio Alto, tudo bem? Essa é a minha cachorrinha, o nome dela é Nina. Tá aí, a Nina, cachorrinha Nina. Ai, que coisa legal. Tio Alto, tudo bem? Essa é a minha cachorrinha, o nome dela é Nina. Pô, que dengue. Oi, é. Olá, Alto, meu nome é Lorena. Boa tarde, que Deus abençoe o dia de todos vocês. Parabéns pela ótima programação. Obrigado, Lorena, pelo carinho, pela audiência. Um beijo pra você e pra toda essa família. Gente, vamos continuando o nosso Bronca. Vamos trazer a informação de como foi a inauguração dessa nova loja na cidade de Vilhena. Inaugurou a loja da Claro. Confira. Fundamental para o dia a dia, quanto a peça de roupa, é isso mesmo. Hoje em dia não dá para viver sem. Estou falando do mundo da telefonia, que desde o início nunca mais parou de crescer. E olha, a data é 6 de dezembro de 2019. E hoje inaugura mais uma unidade aqui no município de Vilhena da Claro. E essa unidade é prêmio, que promete trazer inovações, facilidade para o gosto do vilhenense. Com um ambiente amplo e agradável, a loja promete trazer inovações e muita qualidade aqui para o município de Vilhena. Estamos aqui com o gerente Welto, que vai falar um pouquinho mais dessa inauguração. Bom dia, Welto. Tudo bem? Bom dia, pessoal. Essa aqui é uma loja da Claro hoje, conceito, na nossa cidade. Uma loja premium, climatizada. A gente tem nossos promotores aqui à disposição para atender vocês, tirar qualquer dúvida. Faça uma visita para nós, nem para tomar uma água ou um café. Conhecer nossas ofertas, nossas promoções. A gente tem todos os modelos em smartphone. A gente tem os telefones, que é o pessoal hoje mais badalado, que o pessoal curte, que gosta. Nós temos. E o que não tiver aqui no seu conceito, a gente pede. Então, aqui não vai ter problema com a parte administrativa, burocrática. Hoje, quando a gente abre uma loja conceito, muitas das vezes a pessoa fala assim, ah, nos primeiros dias tudo meio maravilha. Depois, não vamos dar suporte, não. Nós estamos aqui para dar suporte. Vilhena é uma cidade de mais de 100 mil habitantes. É uma cidade com uma renda percada. Pequena probleminha técnica, ali uma reportagem. Já, já nós vamos voltar com ela para você que acompanha o nosso Bronca. Vou fazer o seguinte, eu vou para um rápido intervalo comercial e já, já nós voltamos. De segunda a sexta, o que acontece em Vilhena é notícia no Bronca Livre. Aqui tem jornalismo com opinião. Bronca Livre de segunda a sexta, ao meio-dia. So, let me tell you like this I'm who you looking for, I'm the whiz You ain't never seen another like this There ain't no one to do what I did There ain't no one to do it like I I changed the game, I changed your whole life I'm irreplaceable, that's no lie Been talking on the grade, I'm so hard Yeah, stamina Take a quick pose for the camera Why you sitting down here when I'm in the jaw I don't play a bar, bring out the next challenge Yeah, stamina Take a quick pose for the camera Fênix Presentes e Variedades Eletroeletrônicos Carregadores, fones, bonés, óculos de sol Maquiagens e revendedor de produtos do Boticário As novidades e tecnologias que você procura em um só lugar Fênix Presentes, na Avenida Melvin Jones em frente à Escola Cristo Rei Fone 3322-3093 Fênix Presentes e Variedades Aumentar os resultados e diminuir custos Tudo com seriedade e credibilidade de quem está há mais de 20 anos cuidando de nossas empresas Este é o Escritório Assessor Tech Que investe diariamente em sua equipe de profissionais e em novas tecnologias Para sempre ter a solução ideal para os seus negócios Acessor Tech Acessoria Contábil Seja qual for o seu estilo Americana Modas tem a moda perfeita para você As melhores marcas para o homem, para a mulher, para a academia, para a criançada E aqui temos toda a facilidade de pagamento Seja no crediário ou no cartão À vista você tem aquele desconto especial Ainda temos um estacionamento subterrâneo Tudo para maior comodidade e segurança na hora das suas compras Americana Modas É perfeita para você Esta é a nossa primeira proteção Pouco tempo depois Somos protegidos por duas mãos Mais alguns anos Por duas pequenas rodas O tempo passa e chega um momento Que nos sentimos mais protegidos Entre quatro paredes É quando estamos prontos para também proteger Proteja o que tem valor para você Seguros do Cicobi Somos feitos de valores Tratamento de qualidade com preços populares Você encontra aqui no Dentista da Família Oferecemos tratamento de canal e gengiva Aparelhos fixos e removíveis Clareamento, limpeza, raio-x Restauração, obturação Cirurgias em geral Implantes e próteses a preços populares Venha fazer a sua avaliação aqui no Dentista da Família Na Avenida Major Amarante Em frente à Caixa Econômica Ofertas autorizadas para o Natal mais azul do Brasil Uau! Confira só esses preços da Gazin Ofertas em 10x sem juros no carnê Smart TV 40 polegadas Essa tem comando de voz 10 de 149,90 Duplex 276 litros 10 de 129,90 E mais, notebook 14 polegadas Ou lavadora 8 quilos 10 de 99,90 cada Smart TV 32 polegadas Sofá 3 e 2 lugares Ou cama box casal 10 de 109,90 cada Especial para o Natal mais azul do Brasil Conforto, tecnologia, segurança e uma marca sem comparação Realize o sonho do seu Fiat Zero aqui na Autovema Veículos A sua concessionária Fiat é autorizada para a Vilhena e região Venha conhecer nossos lançamentos e sinta a emoção do nosso Test Drive E mais, a Autovema oferece para você cliente as melhores opções para você sair de Fiat Zero Pegamos o seu carro de entrada Além de taxas reduzidas para empresas e produtores rurais Pensou Fiat? Partiu Autovema Somos do tempo do fio de bigode E precisamos de um espaço só nosso Onde podemos cortar o cabelo, fazer nossa barba e principalmente se vestir com estilo Por isso, seu Oziel Barbearia é nosso ponto de encontro Seu Oziel Barba, cabelo e bigode Eu sou Ana Beatriz de Centro Estou ligadinha na tabela a mão da líder de audiência E voltamos com o nosso Bronca Livre Coloca aqui na tela, meu amigo A galera está perguntando qual o número do telefone da Universo Pet Para concorrer a um pacote de banho com uma tosa higiênica Não é um banho só não, gente É o pacote de banho São quatro banhos para você Lá na Universo Pet que inaugurou ali na Avenida Majorna Marante Ao lado do Degustare É o 984105717 Está vendo aqui? É este número aqui agora que você tem que mandar a foto do seu animalzinho, do seu pet Com o nome dele, tá? Tem que mandar a foto do animal com o nome Lá para a Universo Pet Vamos continuar no Bronca? Eu vou mostrar aqui também Eu recebi uma foto de um pet aqui, ó Que disseram que a... E a entrada da casa está proibida, viu? Cadê aqui? Deixa eu achar Olha lá Está protegido, viu? A entrada ali, ó Essa daqui A guardiã E olha só como é que ela guarda a casa que é uma maravilha Dá uma olhada nela Ela não está nem aí para alguém que entrou na casa Tirou foto dela E, ó Nem tchum Né, Larissa? Essa daí está guardando a casa que está até medo de ver Olha É a minha cachorra Kitty É a Kitty É a Kitty Está vendo? Olha a coragem dela para guardar a casa Está demais, viu? Ela já foi lá Essa é a minha cachorra Completando 11 anos A minha cachorrinha Tem 11 anos Está completando agora esse ano Kitty O nome dela Larissa O Everton falou mal da Kitty aqui, tá? Larissa Liga aqui agora E conversa com ele, tá? Pode ligar, Larissa Agora é conversar com ele aqui, ó E tem a Luciane Luciane, você vai mentir que ele falou ou não falou, Luciane? Falou ou não falou, Luciane? A Luciane não mente, meu amigo Olha lá O telefone está tocando É um problema É, Everton Você falou Agora você arca com as consequências, tá? Ei Você está lembrando, Everton Ei, Everton Você lembra Que dia 12 Não Não, dia 25 de dezembro é Natal Né? Está aqui, quer ver? Quer ver? Oi, Larissa? Alô? Larissa? Alô? Está bem baixinho, mas dá para ouvir Ele falou mal da Kitty aqui, Larissa Está falando mal da Kitty? Falou Falou que era uma cachorra barulhenta, escandalosa, nervosa, estressada E que se era alguma coisa familiar Oi? Tem alguma coincidência? Ele falou que tem a ver com os donos Aí eu não sei Se ele se referenciou a mim ou a você, tá? Aí eu não sei Pode fechar Pode fechar Porque a tarde vai ter uma visita do BRH aí na TV Então tá bom Obrigado Beijo O almoço está pronto? Está quase Está quase? O que vai ter de almoço aí, Blom? Salada e ovo Salada e ovo? É, tá vendo? Lá em casa não vai estar na crise, meu amigo Lá em casa não dá para comprar carne mais não O Edinho falou que é meu fígado que vai estar Não sei se comem O Larissa, o Edinho falou que vai ser o fígado do Everton Que vai estar sendo servido na mesa Estava É, está vendo Larissa? Aqui é rápido, viu? Não posso nem me defender Agora achei o microfone aqui para me defender Elton, tem que só colocar o nome do Pet? Essa é a Akira Ele tem o nome completo, mas coloquei só o primeiro Olha, Elton Akira Falar nisso, se eu não me engano, o pessoal da Universo Pet A cachorra dela também é a Akira, não é? Ô, Crominho Não é isso? É, se eu não me engano, ela Paulo Portela está lembrando o Rodízio Que vai ter dia 24 Dia 24? Não, 24 não vai ter novo Rodízio Que inaugura lá na Bela Fama Pizzaria Agora dia 12, tá? E tem sorteio de Rodízio Tem sorteio do Rodízio Para quem só escrever Bela Fama Manda mensagem para a gente Só escreve Bela Fama Tem o sorteio do Rodízio Na sexta-feira que vem Dia 12 é sexta? Que dia que é dia 12? Não, é quarta-feira ou quinta-feira agora, né? Quinta-feira Então, quinta-feira tem sorteio de um Rodízio Para quem só escrever Bela Fama Pizzaria, viu? Achei que o Paulo Portela estava mandando a foto dos animais dele também aqui Das cachorras dele Manda um abraço para o senhor Gebrinho Gebrinho Miranda Do bairro Bodanese Ele acompanha o programa sempre Um abraço Obrigado aí o pessoal É que tem que tomar cuidado que às vezes escreve algumas coisas aqui, né Paulo Portela? Tem o negócio de Tomás também Tem umas pegadinhas que vem aqui Que vira trocadilho na língua portuguesa É, tem que tomar cuidado, galera Eu já caí nessa Há uns 10 anos atrás eu já caí nessa Ah, já me deu a normal Mas essa eu já caí já Nessa do trocadilho do nome Da Paula A Paula Da Paula eu já caí já Essa eu já caí A sorte é que eu estava no ar e não entendi a piada Eu falei a piada Falei o nome da pessoa Falei o nome certinho Não entendi a piada Aí nisso a minha equipe técnica Que era Lucas E Pastor Cagando Falando palavrão aqui Desculpa Se matando de dar risada Do outro lado das câmeras E eu com cara de bobo Tipo, o que que tá acontecendo Que eles estão dando risada O Lucas chegou sentado no chão Pra poder dar risada Porque eu caí nessa pegadinha Então essa questão dos nomes Tem que tomar muito cuidado Depois dessa Eu dei uma segurada assim Eu leio com mais calma os nomes Pra não ver se não tem um trocadilho Pra gente não cair na piadinha Vamos lá Vamos ouvir um áudio aqui Coloca o áudio aí na tela Meu diretor Oi, Elton Eu achei a documentação do senhor Lá perto da padaria Frutina Entendeu? Quem fala aqui é Antônio Flancolino Capitó Entendeu? Eu ia passando pro trabalho E achei uma carteira do senhor A carteira é marrom Entendeu? Tá com 59 reais Na carteira A documentação dele Entendeu? Eu tô passando pra você Mandar Manda o senhor Pegar lá na padaria Frutina Entendeu? Tá lá na padaria Frutina Essa é a documentação Do rapaz, tá? Aí você passa certinho Pra ele Precurar lá Na padaria Frutina Tá? Pede a brigadeiro Tá? A documentação tá Carteira marrom O senhor é moreno Então essa carteira tá lá Tá? Ó Eu mandei guarda lá Ele procura na padaria Frutina Pede a brigadeiro Tá? Obrigado Tá aí então O nosso telespectador Achou a carteira Entregou lá na padaria Frutina Tem 59 reais na carteira Deixa eu ver se é a minha Se eu não perdi Não, a minha tá aqui A minha carteira tá aqui Então É marrom Eu já pensei que era Vai que era a minha, né? Mas não ia ter 59 reais não Ó Ia tá zerada a carteira Mas A carteira marrom Se você perdeu a carteira Tá lá na panificadora Fiorentina Boa tarde Quero participar do sorteio Do Rodizio Ó O Rodizio é só escrever Bela Fama, tá? Escreve Bela Fama Na palavra que já tá concorrendo Tá ok? Mais gente escrevendo aqui Vamos lá Tem um vídeo aqui A galera que mandou o vídeo Já já nós vamos ver os vídeos Porque antes eu vou passar um recado Pra você aqui do Parque Shopping Vilhena Tá na hora de chegar Tá chegando o Natal, né? Você quer presentear Tudo que você precisa Você encontra aqui no Parque Shopping Vilhena Curtição, descontração E encontrar os amigos Tudo isso em um só lugar Na Praça de Alimentação Do Parque Shopping Vilhena Aqui você encontra Seu almoço mais gostoso Aquele lanche inesquecível E um happy hour com os amigos Na Praça de Alimentação Você encontra uma diversidade gastronômica Em um único lugar Vem aproveitar Parque Shopping Vilhena Feito pra você Então, Parque Shopping Vilhena Tudo que você precisa Em um único só lugar Você encontra no Parque Shopping Vilhena A galera tá mandando os vídeos Para concorrer à pizza Só mandar o seu vídeo No 984-004810 Tem áudio aqui Tem foto do animalzinho Tá aqui a foto Vamos pra cá Aqui Tá tudo Aí, vai lá Elton Essa Essa minha cachorra Ela se chama Pipoca 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 na verdade Pipoca Pipoca Ó Gente, a foto do animal Com o nome dele Vocês vão mandar Para o WhatsApp Lá da Universo Pet É no 984-10-5717 É nesse telefone aqui Que vocês mandam Para concorrer Tá ok? O pacote de banho Que vai ser sorteado Na sexta-feira Tá? Tem mais gente aqui Boa tarde Boa tarde A Lilica Ela precisa de uma Fossa Tossa Não é tosa A Lilica precisa de uma tosa Ó Manda a foto da Lilica É lá para o Universo Pet No 984-10-5717 984-10-5717 É lá que você manda a foto Da Lilica Que precisa da tosa Tá? Vamos lá A Bela Fama Vamos aqui conferir Aqui ó Que bonitinho Olha Vamos ouvir o áudio O nome da cachorra é Melissa O nome da cachorra é Melissa Ô Melissa Ô Melissa É Não vou falar nada Vamos continuar nosso bronca aqui Vamos trazer a informação Moradores do bairro Moisés de Freitas Tá no ponto meu diretor? Pedem o auxílio Da administração Para coletar entulho Em terreno Que segundo eles O terreno é da própria prefeitura O mato vem trazendo cobras Para o quintal dos moradores No ar agora A bronca Dos moradores Bola, pneu, fogão E muito mais Essa pilha de lixo Vem causando dor de cabeça Aos moradores da rua A No bairro Moisés de Freitas Olha A gente passou a situação Para o nosso vizinho Que ele é agente de saúde E a gente ficou aguardando Respostas Só que ninguém Teve aqui uns pessoal Filmaram Tirou foto Mas ninguém tomou providência Então antes que chegue o Natal A gente gostaria muito Que eles viessem Dar uma limpada aqui para nós Pode não parecer nada Mas com a junção do lixo E do mato O resultado é certeiro Animais peçonhentos Começam a surgir E a trazer preocupação O problema aqui é esse entulho Aqui que o pessoal Fala que vem limpar E não limpa Isso está prejudicando a gente Porque já apareceu várias cobras Tanto no meu quintal Quanto aqui na rua E inclusive até tentou pegar A perna da minha vizinha Que ela é muda e surda E a gente pede assim Que o povo viesse fazer uma limpeza E também que a prefeitura Tomasse uma providência Para a derrubação do muro Que tem aqui Que serve de acesso Para bandidos Com aderijos de bicho É muito perigoso Ter uma criança que é especial As crianças gostam de brincar Aqui na frente Não dá para confiar Quando chove alaga E que fica mais perigoso ainda Tanto em volta aqui Quanto atrás E é muito perigoso Perigoso mesmo Não entendi muito bem Ali a situação Mas fica o apelo Para a Secretaria de Obras Fazer a limpeza O mais rápido possível E também dizer Esse terreno pertence A prefeitura ou não pertence? De quem que é esse terreno? Se esse terreno Tiver um proprietário Tem que mandar ele Tomar providências O mais rápido possível Porque a população clama E pode correr o risco E aí o espaço ali Entre aqueles muros ali Que eu não entendi Aquilo ali também Está um buraco ali Entre os muros Não entendi aquilo ali Quem me fez a metragemada Do terreno De construir um muro Porque o muro É uma questão Ou cada um Faz o seu Mais rente Porque tem a linha aqui Faz dentro do seu terreno Ou você compartilha Eu faço metade Você faz outra metade Das duas maneiras Estão corretas O que não dá para entender É porque tem ali Volta a imagem ali Fazendo um favor Não dá para entender Aquela imagem O porquê que foi feito Aquele espaço Com aquela janela ali Não dá para entender Ali quem perdeu o terreno Ou quem ganhou o terreno Quem fez errado o muro Está aí a imagem Mas segundo os moradores Esse terreno Poderia ser da prefeitura Atenção prefeitura Secretaria de planejamento Atenção secretaria de planejamento Vamos parar de sonhar Com as obras do Jaime Lerner Botar o pé no chão E atender os problemas Municipais e locais Vamos parar de sonhar Com as grandes obras Do Jaime Lerner Que já deu Não vai sair nenhuma Do papel tão cedo E vamos começar a resolver O problema local Das pessoas Que é isto Terreno é da prefeitura? Se é da prefeitura Imediatamente Tem que ser feita a limpeza Se não for da prefeitura Tem que fazer E mandar a conta Para alguém pagar Quem é o dono do terreno? Cada coisa, viu? Depois dizem que a gente Critica demais Que a gente fica Eu não sei o que Iparará Ipororó Fica num chororô E fica num chororô Como não criticar Uma situação como essa? Vamos continuando O nosso Branca Livre Você que está participando Pode interagir conosco Através do WhatsApp 984004810 984004810 Vou trazer um recado Para você agora Paulo Portela Está lá na Fênix Presentes e Variedades E tem recado Para esse fim de ano Confira O Natal chegou mais cedo Aqui na Fênix Presentes e Variedades E olha só Tudo você vai encontrar Para a sua decoração natalina Ficar fantástico Com preços e condições Que só a Fênix Presentes e Variedades Faz por você E olha só Está procurando a camisa do Timão? Não precisa mais Aqui na Fênix Presentes e Variedades Você encontra a camisa Do seu time favorito Com preços e condições Imperdíveis E mais Olha só Está precisando trocar o smartphone? Aqui você encontra Uma linha completa de celulares Com preços em até 5 vezes Nos cartões Quer mais? Vem para a Fênix Presentes e Variedades Olha agora Para você que está procurando Uma linha sensacional De perfumes Aqui na Fênix Você encontra toda a linha Do Boticário Seja para você Ou uma opção de presente Aqui na Fênix tem E olha só minha amiga Para a sua make ficar completa Você precisa de maquiagem De qualidade Aqui na Fênix Você encontra um leque De opções Com maquiagens Incríveis para você Sabe aquele som bacana Que você quer curtir Em qualquer lugar? Precisa de uma caixinha de som E aqui chegou Várias novidades Para você confere Se você procura Brinquedos Variedades e eletrônicos E utensílios domésticos Tem um lugar certo para você É aqui na Fênix Presentes e Variedades Vem para cá É meu amigo Fênix Presentes e Variedades Dica especial para você Que acompanha o Branco Calibre Olha só Atenção Secretaria de Obras Atenção A nossa telespectadora Está aqui Registrando a sua reclamação Boa tarde Elton A Secretaria de Obras Tem que tirar um cachorro Que morreu Atropelado Há uns quatro dias Está fedendo muito O cachorro está ali perto Ali mais ou menos Do lavaranda Entre um sinal e o outro Está no canteiro E está só Fedentina Está aí a nossa telespectadora Registrando a reclamação Em relação ao serviço Tem gente mandando foto Aqui Tem uma foto Vamos ler o texto Boa tarde Olha aí o serviço Que o sistema autônomo De água e esgoto Fez Mal feito No barão do Belgaço R1 Na rua 8211 Está aí a reclamação Do telespectador E por falar em serviço Mal feito Oh meu Deus do céu Aqui próximo Do Ministério da Fazenda Na Beno Luiz Graibim Uma avenida importante Na Sabino Quer dizer Sabino Bezerra de Queiroz Uma avenida importante Tem um prédio E o que é aquele buraco? Pois é E a nossa equipe Nem foi lá mostrar Esse buraco Ainda parou ali Para mostrar Aquela pouca vergonha ali Serviço Já tem no mínimo De uma semana e meia Duas semanas Que foi feito serviço E estava Sexta-feira Uma forte chuva Meu amigo A água cobria Aquele buraco A valeta E aí se o motociclista Passa ali Morre Mas é Você só vê tragédia Não morreu ninguém Graças a Deus Não morreu ninguém E se morresse? Ai a culpa É do sistema Ai a culpa A culpa é da administração Pública Foi lá Fizeram aquele buraco Aí colocaram agora Para tapar o buraco Colocaram umas pedras De cimento lá Não sei quem colocou Para tapar o buraco Deve Provavelmente Seram os próprios moradores Para tentar diminuir O problema Aí colocaram Umas pedras lá Tipo de paralelepípedo E está ali agora E aí sexta-feira Meu amigo Eu vi Um motociclista Porque a água cobriu Deu aquele espelho D'água Deu aquela coberta No buraco Eu vi um motociclista Desavisado Infelizmente Cair naquele buraco Por Deus Ninguém morreu Por Deus Ninguém sofreu acidente Mas até quando? A Bíblia diz A Bíblia diz Orai e vigiai Então Não adianta só orar Para Deus proteger As pessoas que estão passando Por ali Se a prefeitura Não vai vigiar E tapar o buraco Corretamente É uma vergonha Gente O sistema autônomo De água e esgoto Faz o serviço E leva um ano Aí esse dia Não sei quem me falou Mas é porque ninguém avisa Quem que tem que avisar O advento Do Espírito Santo Tem que vir Ô Secretaria de Obras O advento Ô Prefeito Quem tem que fazer esse serviço É o sistema autônomo De água e esgoto E isso Gente A culpa é do Eduardo Mas a culpa era Da Rosane A culpa era Do Rover Porque todos Os três Eram omissos Nesse sentido O sai Vai lá Faz o buraco Deixa lá Pra Secretaria de Obras Tapar E a Secretaria de Obras Meu amigo Faz aniversário E não cobre Não tapa o buraco Isso não é de agora Então Tá na hora Do sistema autônomo De água e esgoto Ser um pouco Mais responsável Nesse sentido E ter eles A massa asfáltica Pra tapar o buraco Se eles abriram o buraco Eles que tapam o buraco Imediatamente E ainda tinha Um cone ali antes Tinha um cone Um cavalete Pra sinalizar o buraco Agora não tem mais isso E não é só ali não Tem vários pontos Que foi feito Tipo de serviço E tá só o buraco Então Sistema autônomo De água e esgoto Vamos resolver o problema O mais rápido possível Tomar vergonha aí E resolver Se não tem Se tem que comunicar A Secretaria de Obras Atenção Secretário de Obras Tira o pé do chão E resolve o problema Eu só tô vendo A hora que morrer alguém Aí vem com aquele discursinho Ai meu Deus Eu não sabia Ou Ah tem que entrar Sabe o que é o pior de tudo Ainda gente É que quando a administração É omissa Pra algumas coisas E o cidadão Entra com um recurso Contra a administração pública Pra requerer um direito dele Sabe quem paga a conta O povo O gestor O secretário O responsável Faz o serviço mal feito E quem tem que pagar a conta de novo É o povo Que daí vira o tal do precatório E quem paga precatório É dinheiro do povo Vamos continuar no nosso programa Bronca Livre E vamos trazendo mais um recado agora Pra você que quer emagrecer De forma saudável Conte com a equipe eficiente da Magras Estava fazendo a terapia Duas vezes por semana E triste Fazendo dieta E não conseguia Emagrecer E aí meu esposo Resolveu me dar esse presente Eu até nem quis muito Porque eu tinha medo Achava que eu não ia dar conta Que eu não ia conseguir Fazer a dieta E eu também achei que não Era caro demais E ele falou Não, vamos Eu vou tirar esse presente Ninguém acredita Porque é uma coisa assim Que eu consegui Tão sem sofrimento Porque todas que olham Fala assim Ah, eu vou sofrer Não vou conseguir ficar sem comer E não é ficar sem comer A gente come até demais Mas consegue eliminar E ir no lugar certo Onde tem que perder mesmo O ganho mais Que eu falo assim Que valeu a pena Foi na diminuição do medicamento Já tem dois meses Com ele hoje Com ele hoje E uma calça E hoje Quatro dedos Eu ponho pra vocês verem Ah, não acredito Vou ter que apertar Pra eu vestir Dentro desses cinco meses Esses Acho que tá aí uns Quinze quilos e meio Mais ou menos Pra mim Foi um sonho realizado Tipo se eu parasse agora Aproximando E é o Natal da Família Com certeza você vai encontrar Na Nova Lá Tô recebendo aqui o Fábio Boa tarde Fábio Tudo bom? Muito boa tarde Boa tarde a todos Boa tarde Porque tem Natal da Família Com certeza, né? É isso aí E olha Tem novidade hoje Pra vocês Olha só Hoje Vamos até Um horário diferenciado A gente vai das 16h Às 22h É o plantão de Natal Na Nova Lá Nos dois endereços Vão estar abertas As lojas Até as 22h Das 14h às 22h Olha só Hoje a partir das 16h Até as 22h A loja aberta Até as 22h Lá você vai encontrar Tá, pessoal Ferro elétrico Só R$ 36,90 Ventilador módio Só R$ 69,00 Temos também Ar-condicionado Toda a linha De smartphones E o Juliano Vai passar mais Mais novidade Que tem precinho Camarada aí É isso aí Meu amigo Fábio Então a gente vai estar Aberto no horário Diferenciado Tá, Elton E lá Na Nova Lá Você tem o Natal Recheado Ó Recheadinho, bichinho Então assim Tem muito preço legal Muita coisa bacana Que nem o Fábio Falou de alguns produtos Tem televisores Aparelho de som Cama box Preço sensacional Então a gente vai estar Com o horário diferenciado Porque o pessoal Só de serviço Não dá tempo de passar A gente vai estar Aberto para atendê-los Com precinhos Diferenciados Na Nova Lá Tanto do Cristo Rei Que estou eu lá Quanto do centro Aqui com o Fábio Sensacional Natal Nova Lá Ó Então você já sabe Você já tem o programa Pode ficar tranquilo Vai para casa hoje Almoça Terminou do almoço Quando é 18 horas Chega em casa Pega a esposa E fala assim Mor Vamos comprar aquela geladeira Que você sempre sonhou Vamos comprar aquela cama Aquela televisão Aquele sofá Porque ó A partir das 20 horas Até as 22 horas A loja Nova Lá Vai ter de portas abertas Para melhor lhe atender E você realizar o sonho Não precisa nem ter pressa Né Juliano Tranquilo A galera vai poder ir para casa Tranquilo Para Nova Lá Sentar no sofá que sonhou A televisão A cama Sem pressa de voltar Para o expediente Tem que voltar para o trabalho Sem pressa nenhuma Hoje A partir de hoje Até as 22 horas Você não pode perder A Nova Lá Tem uma promoção ali ó Falou o ferro Um monte Tem mais uma promoção Em perdida Temos Temos Para você que adquirir Seu televisor Temos umas 55 polegadas 2.699 2.699 Quantas polegadas? 55 55 polegadas 2.699 Em 10 vezes no crediário 269,90 Essa é uma promoção Exclusiva para hoje Então é 55 polegadas Uma super tela 2.699 Em 10 vezes Sem juros Tanto lá no centro Com o Fábio Como na Mel Vem comigo Tem geladeira na promoção? O Joel está fazendo Uma geladeira Tem geladeira na promoção? Tem 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 vários tamanhos diferenciados Tem de 295 litros Até 553 Um pouquinho maior Que o bicho assim É grande O negócio é grande Então assim Cabe tudo isso aqui Então assim Para poder alimentar A família toda Vai 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 Então assim A gente tem Lá no Fábio A minha eu tinha Acabou A minha eu vendi Aí lá no Fábio tem Mas lá no Fábio tem também Então assim Pode estar chegando ali Nas duas lojas Que a gente vai estar lá Estar nesse plantão De vendas diferenciado Para atendê-los E vamos negociar Para você Excelente oportunidade Vamos continuando O nosso bronca Tem gente na bronca Em relação A limpeza dos terrenos O nosso telespectador Está aqui Boa tarde Elton A minha bronca É sobre esse terreiro Em frente a minha casa O dono não limpa Olha a situação do mato E fora que está dando Um monte de caramujo E vem tudo para minha casa Fica meu apelo Pela prefeitura Para dar um jeito Atenção Secretaria de Obras Dá uma olhada aí Está muito alto Né? Mas a galera Não adianta Eu não sei Eu acho que tem que Cobrar mais caro Tem que dar aviso Tem que tomar o terreno Do cara Não sei Porque na verdade A prefeitura até Tem feito o serviço Em alguns lugares Tem feito o serviço Dada a modificação Cobra no IPTU Não dá conta do serviço E aí o cara Depois de 3, 4 meses Quando ele é notificado Ele vai dar um jeito Boa tarde Na principal Do Barão do Melgaço Um trabalhou uma semana Mexeu 3 vezes Tragou a rua Que já era ruim Ficou pior Está aqui o nosso telespectador A nossa equipe Vai entrar em contato Vai trazer inclusive Essa bronca aqui no ar O bronca livre Boa tarde Quero pizza Nossa telespectadora Está querendo pizza Boa tarde Elton É o Nivaldo Faz uma cobrança Para a Secretaria de Obras Sobre aquela ciclovia Ali na Avenida Paraná Aquilo está uma vergonha Sem iluminação Sem acabamento Está feio Ali eu ainda vou Eu vou defender um pouquinho O secretário Atuar a administração Que ainda fizeram O O Piso né Pelo menos ainda fizeram O negócio bonitinho lá Não Fizeram o asfalto Tem o asfalto já Está sem na verdade Iluminação E está mal feito O acabamento do serviço Na verdade É umas coisas que Não dá para entender Na administração pública Viu Elton Essa é a minha cachorrinha É a Faísca Ela tem 3 anos Gostaria muito De ganhar esse presente Do universo pet Para a minha cachorrinha O universo pet Tem que mandar lá Para eles Está bom O Everton Mandou a foto Do cachorro dele Também É o cachorro do Everton É o cachorro do Everton Aqui gente É o cachorro do Everton É o teu cachorro Everton É o teu cachorro Ou é É O teu cachorro está igualzinho A barba está alta Aí O Edinho Falou que o Everton E o cachorro dele Está precisando da tosa Qual dos dois cachorros Está precisando da tosa O maior Eu não sei de nada Eu só estou reverberando Aquilo que a galera Está soprando ali Viu Vamos fazer o seguinte Vamos continuar A nossa bronca Vamos falar de coisa séria Vamos falar dessa loja Lojas Daniela Gilson Tem promoção imperdível Para você Confira Fim de ano chegando E Natal está bem aí E o presente certo Para toda a família Está nas lojas Daniela Toda loja com aquele Super desconto à vista Ou 10% parcelado Em 3 vezes nos cartões Você não pode perder Temos óculos Relógios Bolsas Perfumes Confecções adulto Infantil E calçado Das melhores marcas Tudo parcelado No crediário Em 12 vezes Sem juros E no pula-pula Comprando em 7 vezes Você começa a pagar Só em fevereiro E você ainda pode ganhar Um Fiat Mobi Novinho Lojas Daniela Lojas Daniela Faz por você O que ninguém faz Vamos trazer mais gente Aqui mandando áudio No bronca 984-004810 Vamos ouvir O nosso telespectador O que ele fala Se ele xingar a gente A gente xinga ele também Se ele falar palavrão Ele fala palavrão Para ele também Vamos lá então Ouvir Aqui no ar agora Bom dia Elton Queria fazer uma reclamação Também Mas tipo Primeiro vou falar As pessoas mandam vídeo Por causa do lixo Se aquilo a prefeitura Não sei quem vem Limpa tudo Mas é os próprios moradores Os próprios vizinhos mesmo Que faz se tornar esse lixão Que faz lixo nos terrenos baldios Porque eles mesmo que jogam Aqui mesmo no Embratel Eles limparam tudinho Ficou coisa mais linda O quintalzão A área verde aqui Ficou tão bonito Tudo limpinho Mas a própria vizinha Até tirei foto Os próprios vizinhos Pegam e jogam Madeira velha Telha velha Plástico E você sabe Que o plástico Ele não Não termina Na terra Então Fica aquela Aí junta mosca Junta tudo Quanto é coisa É eles mesmo Os próprios que Vizinhos Que quer reclamar É os próprios Eles mesmo Que jogam O lixo No quintal Ixi Eu gritei Esses dias Com o menino Jogando Sacoladas de lixo No terreno Eu gritei com ele Falei que era Proibido Falei que ia filmar Da próxima vez E tal Mas não adianta Eles continuam É animal morto Em vez de pegar Enterrarem De pegar Fazer um buraco Sei lá No mar No mato Ou Enterrar o bichinho Não Ele joga Só o aberto Assim E ninguém aguenta isso Tá meu Muito obrigada Tá aí a nossa Telespectadora Registrando A sua indignação A sua reclamação Quero concorrer A pizza Lembrando você Que o pessoal Da pizza Tem que escrever Bela fama Tá Tem que escrever Bela fama Pra poder concorrer Boa tarde Queria saber Se tapar esse buraco Aqui no bairro União Ô síndica Tu mora lá no União Como é que tá lá Síndica Tapar o buraco Síndica Então a síndica No caso No caso O açaí E a Energiza Hoje Estive no Sai Hoje Atrás De pagar As contas De energia De água Lá E sobre Perguntei Por que Que falta água Todo dia Dar 5 De água Sistema autônomo Acreditar numa coisa Dessa Vamos trazer a informação Dessa loja Que inaugurou Na cidade de Vilena Paulo Portela Traz E como foi A inauguração Da Clara Confira Fundamental Para o dia a dia Quanto a peça De roupa É isso mesmo Hoje em dia Não dá para viver sem Estou falando Do mundo da telefonia Que desde o início Nunca mais parou De crescer E olha A data é 6 de dezembro De 2019 E hoje inaugura Mais uma unidade Aqui no município De Vilena Da Clara E essa unidade É prêmio Que promete trazer Inovações Facilidade Para o gosto Do vilenense Com um ambiente amplo E agradável A loja promete Trazer inovações E muita qualidade Aqui para o município De Vilena Estamos aqui Com o gerente Welito Que vai falar Um pouquinho Mais dessa inauguração Bom dia Welito Tudo bem? Bom dia pessoal Essa aqui é uma loja Da Clara Hoje conceito Na nossa cidade Uma loja prêmio Climatizada A gente tem Nosso promotor Aqui à disposição Para atender vocês Tirar qualquer dúvida Faça uma visita Para nós Nem para tomar uma água Ou café Conhecer nossas ofertas Nossas promoções A gente tem Todos os modelos Em smartphone A gente tem Os telefones E iPhone Que é o pessoal Hoje que é o mais badalado Que o pessoal curte Que gosta Nós temos E o que não tiver Aqui no seu conceito A gente pede Então aqui Aqui não vai ter problema Com a parte de Administrativa Burocrática Hoje quando a gente Abre uma loja Conceito Muitas das vezes A pessoa fala assim Ah nos primeiros dias Tudo meio maravilha Depois Não vamos dar suporte Não Nós estamos aqui Para dar suporte Vilhena é uma cidade De mais de 100 mil habitantes É uma cidade Com uma renda Per capita Boa Hoje nós já temos Uma loja da Claro Em Vilhena Mas a gente entendeu Que por conta Da quantidade de clientes Que nós temos Hoje a Claro É líder de Market Share No estado de Rondônia Nós temos Mais de 52% De Market Share Ou seja A cada 10 clientes Que usam Telefonia Móvel 5.2% São da Claro Então assim A gente entendeu Que por conta A gente tem uma loja pequena A gente precisava De uma loja maior Uma loja mais ampla Uma loja mais confortável Para os nossos clientes Qual a diferença Da loja Prime? A loja Prime É uma loja mais ampla Onde o cliente pode Desfrutar de todo O nosso leque de produtos A telefonia fixa A telefonia móvel A banda larga E a TV por assinatura Aqui nós temos tudo É solução completa Para o nosso cliente Realização de um sonho De toda a família E trazendo para a Cidade Menina Que é uma cidade Promissora Que tem crescido Muitas pessoas Têm procurado mesmo Ótimos Excelentes serviços E tem sido muito bom O Cidade pela Anatel Sempre está Entre as maiores Linhas de telefonia Viu a necessidade De ter mais Uma unidade Aqui em Vilhena E com o modelo Prime? Sim, exatamente Porque nós Como autorizada Pode dar essa assistência Para os vilhenenses Para toda a população Para todas as pessoas Então A gente sentiu Essa necessidade Fazendo pesquisas Básicas Pesquisas rápidas Com as pessoas Do dia a dia Com a família Com a sociedade Com as pessoas Mesmo As pessoas Sentem que A Claro Realmente É a melhor empresa Mesmo Que traz assistência Para a Vilhena Que traz cobertura Mesmo Para toda a cidade Não te deixa na mão A Claro Não te deixa na mão E você que está pensando Em telefone Procure a nova loja da Claro aqui na cidade de Vilhena. Agora quero passar aquele recado para você que tem que estar bem informado. Você já acessou o veículo www.ronoticias.com.br? Se não acessou, corre lá agora porque tem notícia de última hora para você. O RO Notícias é conteúdo de qualidade feito por uma equipe completa e preparada para trazer as últimas notícias e pensar na melhor solução para a sua marca. Agora é informação e sua marca com mais contexto, mais dados, mais tecnologia, mais resultados. Sejam todos bem-vindos ao portal RO Notícias. www.ronoticias.com.br Jornalismo de credibilidade. Jornalismo de credibilidade, com certeza você tem no RO Notícias. Meu amigo, agora que tal você investir no seu futuro? Agora, gente. Para isso o importante é investir com certeza no lugar certo. Numa instituição que conta com professores qualificados e que oferece educação de alta qualidade. Invista já no Uniplan, onde você faz a sua graduação com aulas diárias numa estrutura extremamente completa. Inclusive, funciona a Uniplan, vai funcionar na Escola Vanks aqui na cidade de Milena. Tudo isso você vai conseguir pagando mensalidades que vão caber no seu bolso. Sabe por quê? A partir de R$189. É isso mesmo. A partir de R$189. Sabe quanto você vai pagar na matrícula? Sabe quanto? Apenas R$50. E olha só, você não pode perder o tempo, porque para se inscrever no vestibular é gratuitamente. Basta você acessar agora. www.aquivocepode.com.br www.aquivocepode.com.br Ou através do 0800 725 0045. Venha para o Uniplan. Aqui você pode. Vamos continuando o nosso bronco. Eu vou para um rápido intervalo comercial e já já eu volto. Nada melhor do que uma boa noite de sono. E para isso, a Exclusiva Colchões tem sempre um colchão na medida certa para você. Linha de cama box e colchões multimarcas com design moderno e alta qualidade. Enxovais Altenburg, poltronas, sofás, cabeceiras e acessórios. Parcelamos em até 10 vezes no carnê e até 12 vezes no cartão. Exclusiva Colchões. Qualidade de vida começa aqui. Avenida Paraná, bairro Alto Alegre. Fone 3321 2029. Uma super pizza domênico não é simplesmente uma pizza. Ela é feita com ingredientes nobres. Uma deliciosa massa sob medida, fina e crocante. E com a borda recheada, que impressiona só de olhar. Tenha o prazer de comer uma pizza na Pizzaria Domênico. Ou peça pelo telefone 3322 7325. Ou pelo nosso aplicativo Pizzaria Domênico. A melhor pizzaria da cidade. Marcas conceituadas da moda casual e radical. Uma nova loja cheia de novidades. The Art. Agora no Parque Shopping Vilhena. Revendedor exclusivo New Era. DC Shoes. Vans e Track Chart. Em Rondônia. Artigos de esportes radicais e americanos. Bonés, tênis, acessórios, patins e skate. Venha conhecer as principais marcas do mundo dos esportes. E moda casual. E aproveite descontos exclusivos. The Art. Grandes marcas para estilos marcantes. Em novo endereço, no subsolo do Parque Shopping Vilhena. Na IUNI NET você pode confiar. É velocidade conforme sua necessidade. Chega de sofrer com internet ruim. A IUNI tem o plano perfeito para turbinar a sua internet. Planos de 25, 35, 50, 100 megas e o plano Turbo Max Fibra 200. É velocidade certa. Planos a partir de 109,50. Ligue agora e turbine sua internet com a IUNI NET 0800-648-5822. Pesei e estava muito acima do peso. Eu nem imaginava. Meses, anos que eu não tinha coragem de subir na balança. Quando eu cheguei aqui, que eu olhei a estrutura, eu imaginei que era muito caro. E não era. Tanto coisa que eu já fiz para emagrecer e não conseguir, eu desisti. Hoje eu sou grata a magras. Teve semana de eliminar 2,7 kg. E não passei fome. Dentro de um mês e meio de tratamento, já eliminei mais de 13 kg. Você é daqueles que acham que ser moderno é ter um aplicativo para cuidar do seu dinheiro? É também. Agora, moderno mesmo é fazer parte de um grupo de pessoas que cooperam e crescem juntas. Tem gente que acha que um bom atendimento é ter um gerente pronto para te ajudar. Nada mal, né? Mas para a gente ter voz. E participar das decisões relacionadas ao nosso dinheiro. Tem gente que acha que somos um banco. Somos muito mais. Somos feitos de valores. Do dia 9 ao dia 15 de dezembro, tem Semana do Bebê na RD Farma. Toda linha infantil com descontos imperdíveis. Não esqueça, do dia 9 ao dia 15 de dezembro, tem Semana do Bebê na RD Farma. Aqui sim, tem saúde e bem-estar. Para as crianças de todo o Brasil, o Natal é um dia mágico onde sonhos se realizam. E na Havan, também é assim. Aproveite as ofertas desta semana. Cozinha Classic Cote Blas de R$ 139,90 por R$ 99,99. Bicicleta Aro 16 Nator de R$ 449,90 por apenas 10x de R$ 29,99. Todo o setor de brinquedos em 10x sem entrada e sem juros. Nesta semana inaugura a Loja Van de número 139 em Ijoí, Rio Grande do Sul. O dezembro especial do Rondon Cap continua. E domingo tem o novo Corolla Zero Kilômetro é lançamento. É o novo Corolla no quarto prêmio. Um presentão de fim de ano. Passar o Natal de novo Corolla? Sua chance é agora. E ainda tem R$ 10 mil no Bateu na Trave. Três boladas de R$ 5 mil. E os giros da sorte. Certificado só R$ 10. Rondon Cap. Um fim de ano para mudar a sua vida. Contribua com as rapazes de Rondônia. Participe. Boa sorte. Boa tarde. Sou a Cristiane. Sou a Keltriane. Estamos de Adipo Mavera. Estamos ligada na TV Amanda, líder de audiência. E voltamos com o nosso Bronca Livre. Agora eu quero conferir. Olha, você que está acompanhando o nosso programa Interface Net tem uma dica especial para você. Confira. Sabe aquele aparelho de TV alternativo? Que libera o sinal de todos os canais? Parece mágica, né? Não é não. É um perigo, isso sim. Se liga na dica. É bom você saber que esses aparelhos não são seguros. E ainda a qualidade de imagem que oferecem é bem pior do que dos serviços oficiais. Do tipo Netflix, YouTube, etc. Eu estou falando isso porque você pode achar que a imagem fica ruim, trava ou cai por causa do seu acesso à internet. Mas não é bem assim. Esse tipo de serviço é pirata. É de baixa qualidade mesmo. Os servidores do Sky Gato ficam em países da África e da Ásia. Não tem nenhum tipo de controle. E podem abrir a rede da sua casa e permitir que hackers invadam os seus equipamentos. Imagina suas fotos e vídeos na mão dessa gente. Isso sem falar nos dados bancários. Olha o perigo. A caixinha é contrabando. O conteúdo é pirataria e o serviço é feito por hackers. Pensa bem. Vai reclamar? Como? O que parecia a economia vira uma baita dor de cabeça. E isso sem falar na questão ética. Que exemplos essa pessoa dá para os seus filhos usando esse tipo de aparelho? Se liga na dica. Fique esperto. Proteja-se. Diga não ao Sky Gato. É meu amigo. Diga não ao Sky Gato. Vocês viram aí a possibilidade que você tem de abrir a sua casa. Abrir tudo o que você tem de confidencial para que outro possa ter acesso através dessas maquinitas. Porque eles tem que criar vários códigos. São hackeando o mundo inteiro aí para liberar os sinais para você. Então abra-te o olho para o barato não sair caro no final dessa história. Ok? Vamos trazer mais um recado para você agora. Quero falar dessa farmácia. A RD Farma tem três endereços para melhor lhe atender. Confira. Do dia 9 ao dia 15 de dezembro tem Semana do Bebê na RD Farma. Toda linha infantil com descontos imperdíveis. Não esqueça. Do dia 9 ao dia 15 de dezembro tem Semana do Bebê na RD Farma. Aqui sim tem saúde e bem-estar. Tem saúde e bem-estar com certeza você encontra na RD Farma. Não perca a Semana do Bebê da RD Farma. Vamos continuando o nosso programa. Vamos trazer o recado para você. Olha só. Domingo passou e teve sorteio de caminhonete de gente grande. Você quer saber quem levou o prêmio no Rondon Cap? Porque no Rondon Cap você sela, você ajuda a Pai Brasil, ajuda a Pai Rondônia e principalmente você confere quem foram os ganhadores. Confira. E virou, 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 número 3. Bolinha número 3 e saíram dois ganhadores. Parabéns os dois primeiros surturos nessa edição. Hoje tem a Dodd-Rango, entra aí já já. E 15 motos. É de Cerejeiras. Ganhadores da Fazenda Pouso Redona, é isso? É, é Edmar Novaes Rocha. Parabéns Edmar Novaes Rocha de Cerejeiras, levando 4 mil. E quem também vai levar a sua parte, dividiu com Edmar de Cerejeiras, é a Maria Marlene de Porto Velho. Primeiro prêmio então, Cerejeiras de Porto Velho. Vamos lá. Número 51. Bola 51 e ganhou. Bolinha 51, fechou a conta. Gi Paraná ganhando. Nadim Marzel Ureli. Acho que é isso, né? Gi Paraná. Lá no bairro Alto Alegre. E ganhou. Parabéns, parabéns. É mais um que se deu bem, é mais um sortudo. Número 47. 47 e ganhou. 47 e fechou. Eduardo Osório. Parabéns Eduardo de Gi Paraná, o segundo ganhador de Gi Paraná hoje. Coração de Rondônia. 23. Bola 23 e... Uma só pessoa. Caramba. O ganhador da Dodi-Ram é o Aparecido Magalhães. Caramba, Aparecido. Oba. Gi Paraná hoje. Olha, um sorte para o município de Gi Paraná, viu? Lá na linha 90. Eu acho que é fazendeiro, né? Tem uma chácara, enfim. Mora afastado da cidade. Calhou bem. Uma Dodi-Ram. Três motos garantidos para a Gi Paraná e a Dodi-Ram também. Tá aí, meu amigo. Você conferindo quem foram os sortudos do Rondongo Capi. Agora quero passar mais um recado para você. Quero falar dessa loja que tem quatro endereços na cidade de Vilhena. Quero falar de Gazin. Confira. Ofertas autorizadas para o Natal mais azul do Brasil. Uau! Confira só esses preços da Gazin. Ofertas em 10x sem juros no carnê. Smart TV 40 polegadas. Essa tem comando de voz. 10 de R$ 149,90. Duplex 276 litros. 10 de R$ 129,90. E mais, notebook 14 polegadas ou lavadora 8 quilos. 10 de R$ 99,90 cada. Smart TV 32 polegadas. Sofá 3 e 2 lugares. Ou cama box casal. 10 de R$ 109,90 cada. Especial para o Natal mais azul do Brasil. É, não pode perder o Natal mais azul do Brasil. Com certeza é na Gazin. Agora nós vamos com a informação, Maele Nunes, sobre a situação da saúde no nosso município em relação ao hospital regional. Maele, no ar agora. Após uma semana da greve do setor de saúde da rede municipal de Vilhena, nossa equipe veio até o hospital regional para saber como estão os atendimentos. Segundo informações da direção, cerca de 30% dos funcionários aderiram à greve. Mas quando necessário, eles auxiliam nos atendimentos. Bom, nós estamos com um atendimento normal, não estamos tendo problemas assim. Os servidores estão se esmerando para atender. A gente está com o quadro um pouco reduzido, mas estamos dando conta. A população tem ajudado. Eu gostaria aqui de agradecer a compreensão da população de Vilhena e do Cone Sul todo. Mas está fluindo. Graças a Deus, estamos conseguindo dar conta do recado aqui. O plantão dos funcionários teve que aumentar? Como é que está sendo isso? Não, a gente tem uma escala e os funcionários têm cumprido com a escala. Estão vindo dentro do número legal. Vamos dizer assim, se era para ter três funcionários naquele setor, está tendo no mínimo dois. E os dois estão se esmerando para atender. A parte médica não está de greve. Então, está fluindo. Não estamos tendo problema, graças a Deus. É assim, quando é urgência e emergência, a gente pede que a população venha direto no hospital regional. Quando são tratamentos eletivos, são esses tratamentos que a pessoa está sentindo essa dor por cinco, seis, sete dias. Então, procurar a rede básica, para não superlotar o hospital e a gente perder a função de urgência e emergência. Olha, eu gostaria de pedir a compreensão da população, de todo o Cone Sul, pela situação que a gente está passando. E dizer, só para terem calma com a gente, um momento delicado, mas que a gente vai passar por ele. E vamos lembrar positivamente disso. Tenho certeza. Segundo informações, a greve chegou ao fim hoje. A rede municipal de saúde volta ao atendimento normal, mesmo sem terem conseguido um ótimo resultado. Segundo os profissionais, em fevereiro, as manifestações voltarão a acontecer junto da rede, agora da educação. A Maiele Nunes vai trazer informações completas amanhã sobre a situação da paralisação da greve dos servidores municipais aqui na cidade de Vilhena. Gente, antes de finalizar, eu quero trazer só mais um recado. A Kézia Rodrigues está lá na Americana Modas, traz novidades para você. Agora, se você busca por elegância, sofisticação, um segmento masculino, feminino e infantil, é claro, estou falando da loja Americana Modas. E eu já começo te mostrando esse espaço, que foi preparado com muito carinho para você, gente, da marca Luísa Valentina. Que além das lindas bolsas, você encontra também as sandálias. Sabe aquilo que está super em alta, está na moda? Pois é, você encontra aqui. Como as sandálias de oncinha, a sandália com detalhe de silicone. E é claro, né? Sempre vai ter aquela bolsa que vai combinar com a sandália. E aqui você sempre vai encontrar aquela seção que oferece valores promocionais. Aqui, por exemplo, tem calçados a partir de R$19,99. Loja Americana Modas, que oferece um leque de variedades para você e toda a sua família. Aqui você compra em 10 vezes no crediário ou cartão sem juros. Ou 7 vezes no crediário para começar a pagar com até 60 dias. 5 vezes com 10% de desconto no cartão. Ou 15% de desconto no dinheiro ou débito. Loja Americana Modas, na Avenida Logera Marante. Americana Modas, passejar na Americana Modas. Gente, com esse recado eu vou ficando por aqui. Quero agradecer a audiência do nosso telespectador. Dizer que a gente se encontra amanhã, se Deus quiser e assim permitir. TV Elamanda, Branca Livre, é a TV do Vileirense. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Seja qual for o seu estilo, a Americana Modas tem a moda perfeita para você. As melhores marcas para o homem, para a mulher, para a academia, para a criançada. E aqui temos toda a facilidade de pagamento, seja no crediário ou no cartão. À vista você tem aquele desconto especial. Ainda temos um estacionamento subterrâneo. Tudo para maior comodidade e segurança na hora das suas compras. Americana Modas, é perfeita para você. Invista no seu sonho com facilidade e economia com a Portal Consórcios e Colchões. Cama Box de Casal Bossa Nova de R$ 1.999 por apenas R$ 1.299. Cama Box de Casal Pérola Negra de R$ 1.599 por apenas R$ 999. Na Portal Consórcios e Colchões você pode parcelar suas...